Oi, meu nome é CrazyMisset, eu sou um menino muito divertido e apaixonado por pokémons Até porque eu vivo num mundo de pokémon Nesse mundo eu vou sobreviver há 100 dias Porém tem vários youtubers que vão viver junto comigo aqui Pois vai ter a Liga Pokémon valendo mil reais Então seja todos bem-vindos a Pokémon Então bora lá rapaziada, porque finalmente vamos começar uma nova série de pokémon Mas antes de tudo, se eu falar aqui com o Ash, eu pego o meu kit inicial E falando aqui com o Ash, eu consigo pegar o meu livro de regras Uma bolsa, um pokéfone e seis pokébolas E agora eu tenho o meu kit inicial Bom, eu acho que vai ser bem importante eu ler o meu livro de regras Seja bem-vindos à Jornada Pokémon A série vai funcionar da seguinte forma Vamos ter 100 dias no mundo do Pixelmon Para se preparar até o dia da Liga Pokémon O vencedor da Liga Pokémon vai ser o próximo mestre pokémon Mas cuidado com o... Agora vamos para as regras Proibido fazer um Elder Chest Não tirar o inicial do time Não abuse de bugs E não dê em cima da Enfermeira Joy Cara, com certeza eu vou dar em cima da Enfermeira Joy Cara, ela é minha deusa suprema, não tem como Beleza, mas vamos começar a nossa jornada Pokémon Aqui na frente tem um Poké Spawn E no Poké Spawn não tem ninguém Ai cara, já achei que ia ter a Enfermeira Joy Mas bom, também tem um baúzinho e é óbvio que alguém já roubou Até porque eu tô a ser a última pessoa a gravar, se eu não me engano E antes de tudo eu quero mostrar pra vocês o meu Pokémon inicial Que no caso eu peguei um Rowlet galera E eu peguei um Rowlet porque ele é um dos Pokémon mais bonitos de todos E porque eu gosto muito dele Mas vamos tá vendo aqui os status do meu Rowlet O meu Rowlet e a habilidade dele é Overgrowl Eu não faço ideia pra que serve né Ele já tem um ataque de grama, então isso vai me ajudar muito E ele é do tipo Modeste Ele também é Grow Small Cara, eu não faço ideia se essa Natury é boa pro meu Pokémon ou não Mas eu vou ficar com ele até porque eu não vou atirar o inicial do meu time E eu amo meu Pokémon inicial Então, boa Rowlet, volta pra Pokébola Só que antes de tudo eu quero falar com vocês Então eu vou começar falando sobre os meus objetivos Hoje eu tenho alguns objetivos O meu primeiro objetivo vai ser evoluir o meu Pokémon inicial O segundo objetivo vai ser ganhar uma batalha Pokémon E o terceiro vai ser capturar outro Pokémon sem ser o meu inicial Bom, e como o meu Pokémon é do tipo grama Tem uma forma muito fácil de tá evoluindo ele Que eu vou tá mostrando pra vocês Ai, eu só não posso cair aqui né Meu Deus, vou ter que sair Vindo aqui no mar tem uns Magikarp E Magikarp até o level 16 não tem ataque É só eu jogar o meu Rowlet e usar ataques do tipo grama Até porque vai dar super efetivo Porque grama é mais forte do que o tipo água Melhor que seja mais forte né Mas ele tem vantagem do tipo Eu vou derrotar aqui o Magikarp E vou ficar ganhando XP E essa é uma forma fácil de tá formando o level Até porque aqui no laguinho tem muitas Magikarp Então vai ser só eu ficar farmando Bom rapaziada, já tá até amanhecendo E o meu Pokémon tá no level 14 já Eita, aí veio uma Ekans aqui tentar lutar comigo Então eu já vou tentar derrotar essa... Eita, não dá nada de dano Ah, se eu não me engano O tipo normal tem fraqueza com o tipo voador, não? Então eu vou tentar usar um ataque do tipo voador Eu acho que foi Tá, vou conseguir derrotar essa Ekans aqui bem de boa Aê, derrotei a Ekans e agora eu posso voltar ao assunto Voltando ao assunto O meu Pokémon aqui está no nível 14 E esse bichinho já ganhou vários ataques O legal é que eu ganhei um ataque do tipo fantasma E eu nem sabia que meu Pokémon ganhava ataque do tipo fantasma E também ganhei esse pack que era tipo voador Então agora todos os ataques que meu Pokémon tem dá dano E se eu não me engano O meu Pokémon evolui no nível 16 Então se eu lutar contra esses bichinhos aqui Que é um pouquinho mais forte e dá mais XP Talvez eu consiga evoluir rapidinho aqui O meu Pokémon inicial E conseguir concluir o meu primeiro objetivo Bom, então eu vou fazer essas lutazinhas aqui que eu estou fazendo E vou tentar ver o máximo de XP que eu consigo Até porque eu estou bem ansioso para ver a evolução dele Como eu estava querendo que o meu Haulet evoluísse Para eu ver a evolução dele e também ficar mais forte Eu comecei a derrotar todos os Pokémon normal que eu via pela frente Porque desse jeito eu estava conseguindo bastante XP Rapaziada, eu acho que ele vai evoluir agora Nível 16 e não? Vixe! E qual nível ele evolui? Se não era 16 eu não faço ideia, galera Galera, fui ludibriado e ainda achei uma Poké Look E ganhei uma Timer Ball, cara Nossa, eu fui ludibriado, galera Se ele não evolui no 16, deve ser no 18 Mas que isso, cara Bom, eu não sabia disso Mas eu vou fazer essa Rage aqui Até porque eu vi uma Rage aqui na minha frente Deve ser Rage nível fácil Então, por favor, que ele evolua nessa Rage, cara Olha, os caras estão com umas equipe boas, hein, galera Para fazer essa Rage Mas, bom, espero que eu consiga fazer ela Nossa, eu acho que dá para fazer, galera Eu acho que só vai demorar um pouquinho Mas vai dar para fazer, tá ligado? Eu vou continuar atacando Meu Deus, eu vou conseguir fazer minha primeira Rage Eu não gosto de cantar a vitória antes da hora Mas eu acho que ele vai ganhar, galera Olha isso E foi, foi Ganhei a primeira Rage E cheguei no nível 17 E não, não vou pegar esse Pokémon Só vou pegar as coisas E tá evoluindo Tá evoluindo, galera Ele evoluiu no nível 17 Nossa, eu não sabia disso, cara Que coisa da hora, mano Beleza Dartrix, galera Vamos ver o meu Pokémon E ele fica muito lindo Olha isso, cara E o meu primeiro objetivo De evoluir o meu Pokémon inicial Foi concluído Bom, agora o meu segundo objetivo É ganhar uma batalha Pokémon Ou fazer uma batalha Pokémon E aqui na frente Eu tô vendo o meu amigo Gabilô Eu acho que tá uma hora perfeita Pra desafiar ele pra uma batalha Opa, Gabs De boa, colega E aí, cara Tranquilão? Não, tranquilo depende Eu vou ficar depois desse resultado Você aceita uma batalha Pokémon Valendo essas 6 Pokébolas Que você ganhou inicial? É, é 6? Eu tô com 5 Tá, valendo essas 5 que você tem Ah, mano Eu vim conversar contigo Pra saber os seus Pokémons E tudo E você já me desafia assim de cara? É que eu quero ser um mestre Pokémon Eu só tenho um Pokémon Então é Ah, e por isso você precisa me roubar Não, não é roubar É um desafio Você não quer aceitar E aí vai de você Não, agora eu vou te mostrar uma gargosa Calma aí Ah, o quê? Você sabia que meu Pokémon É um anão bombado? Deixa eu ver, mentira Olha o meu anão bombado aí Ai, meu Deus Olha o tamanho dele Que isso, mano Meu é um anão Mas vamos pra batalha? Não, mano Vai, vai Eu aceito Bora lá Beleza, Gabs Eu só tenho um Pokémon também E eu vou jogar E eu acho que eu tô na vantagem, cara Cara, você é de grama, né? Eu sou de água Então... Então, é por isso mesmo, né? Nossa senhora Agora que eu fui ver, mano Quer curar seu Pokémon aí de novo? Crazy O quê? Eu sou o Pokémon é nível 17, cara É... Bom, porque eu fiquei derrotando a Magikarp Eu fui pra lago e derrotei Eu sou Pokémon de grama, né? Crazy, crazy De novo, de novo Cara, eu sou Pokémon de grama, cara É, vai ser só um... Não, não é possível Eu tô falando sério Não, é... Cara, duas coisas Sabia que o tipo grama, ele é o mais fácil de farmar, né? É, não Então, eu tô te ensinando agora Pokémon tipo grama, não é o que eu te ensinando Você também é bem sábio Mas ele é o mais fácil de farmar no começo Porque é só você pular em um lago e ficar derrotando a Magikarp Foi o que eu fiz Hum, tudo bem, tudo bem Mano, e... Ah, como o acordo foi, né? Como a gente fez um acordo... Passa pra cá essas Pokébolas, parceiro Mas, Crazy, posso falar uma coisa pra você? Claro que pode É o seguinte Pela minha honra, pela minha honra, eu vou te desafiar amanhã Amanhã eu vou te desafiar Amanhã? Pode ser, então Na real, vai passar um dia no Mine aqui Um dia no Mine, eu vou vir aqui pra... Dois dias no Mine Dois dias no Mine, pode ser? É isso mesmo, é isso mesmo Então, ó, tapinha do acordo Tapinha do acordo É, nóis Falou então, Gabs Muito obrigado aí pelas Pokébolas, parceiro Beleza, eu tô nervoso, cara Fique esperto, fiquei esperto Vou te pegar É, nóis Fiquei estilar ele Bom, rapaziada Eu quero falar pra vocês que mais um objetivo foi concluído E eu ganhei minha primeira batalha Pokébol Meu Deus, eu tô muito feliz E agora só tá faltando o último objetivo Que é capturar um Pokémon E pra fazer isso, eu vou no bioma do deserto Porque o Pokémon que eu quero pegar se encontra lá Então, bom, bora procurar um deserto Prontinho, rapaziada Acabei de encontrar um deserto Agora só falta estar encontrando esse Pokémon Que é um Pokémon bem comum Então eu acho que eu vou encontrar ele rapidinho E eu desafio você que tá assistindo esse vídeo A comentar qual Pokémon eu tô atrás E se você acertar, eu vou tá deixando o coraçãozinho aí Então bora voltar a caçar esse Pokémon Mas se eu não me engano, ele só nasce de dia Rapaziada, eu tô vendo ele no meu minimapa Eu tô conseguindo ver esse Pokémon no minimapa Tá, só falta achar ele agora aqui na frente Mano, tudo tá indicando que você tá por aqui Amigo, achei! Achei! É você! É você que eu quero Meu Deus, eu acho que ele me derrota, galera Eu acho que ele me derrota Ah, mentira Mentira, galera Eu não tenho ele Eu vou chorar, mano Vou ter que ir atrás de outro, cara Que tristeza Bom, mas a esperança é a última que morre Então é óbvio que eu vou procurar outro Pokémon desse Eu já tô vendo um aqui na frente, galera Bom, ele é nível 31 Esse aqui, ele que me dá um tapa só É o quê? Cara, eu acho que eu vou acertar mais um E já vou jogar Pokébola Ufa, ele tá errando ataque Ele tá errando ataque Beleza, eu vou jogar minha Pokébola normal Porque ele só tá com 19% de vida Por favor, que eu consiga capturar esse Pokémon Peguei, 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 galera Peguei um Trappinche, mano Olha isso daqui, rapaziada E ele é muito grande Muito lindo Esse meu Trappinche é modeste Ele é modeste, cara Mentira, mano Eu sou muito sortudo Muito sortudo E ele é gigante também Bom, e mais um objetivo foi concluído Eu duvido que nesse primeiro dia de Pixelmon Tem alguém que esteja melhor do que eu Bom, rapaziada Hoje eu tenho o objetivo De criar um Pokémon do Aranha Verso Sim, isso daqui vai ser uma parada bem difícil Mas eu sei que eu vou conseguir Antes de tudo eu quero mostrar pra vocês Que eu tenho uma marcadinha no meu terreno Até porque eu quero começar a fazer minhas construções E formar uma vila e etc Tanto que eu já tô com bastante packs de madeira E também tenho os vidros aqui Então antes de fazer o meu objetivo Eu vou só construir uma coisa bem legal pra vocês Ah, antes de tudo Eu desafio vocês a comentar Qual vai ser a primeira construção que eu vou tá fazendo E quem acertar Eu vou tá deixando um coraçãozinho Bom, a casa vai seguir esse padrãozinho aqui E agora eu só vou construir ela Prontinho, galera Finalmente acabei E pra quem comentou que isso daqui seria o cantinho dos inscritos Vocês estavam corretos Isso daqui é nada mais, nada menos Do que o nosso cantinho dos inscritos de Pixelmon E caso você queira aparecer no cantinho dos inscritos É bem simples Há duas maneiras de você participar Uma é mandando um desenho sobre a série lá no meu Instagram Que tá aparecendo aí na tela Então começa a me seguir e manda um desenho que é muito massa E a outra é sendo membro aqui do canal Então se você for membro do canal Ou mandar um desenho no meu Instagram Você vai tá aparecendo no cantinho dos inscritos E essa foi a minha primeira construção no mundo de Pokémon Agora pra eu tá fazendo o meu objetivo Eu preciso comprar Pokébola Então antes de tudo Eu tenho que ir pra uma vila Mas antes de tudo Deixa eu guardar aqui esses blocos que sobrou Porque eu não vou usar Chegando aqui na frente Tem uma marcação, né? Eu não sei o nome disso Mas eu chamo de marcação E aqui eu consigo dar TP numa coisa Eita poxa Aê E explorando essa vila NPC Tem uma loja E com essa loja eu consigo tá comprando Pokébola E vai ser o que eu vou fazer Mas como vocês podem tá vendo Eu tô zerado de dinheiro Mas ainda bem que o maluco 1007 sabe fazer alguns bugs Eu sempre dou um jeito De fazer minhas peripécias Então eu vou abrir aqui Venho em Banks Deposite E eu vou colocar um dinheiro que eu nem tenho Ó 9999999 Pronto, depositei esse dinheiro Na real deu errado porque foi muito, né galera? Mas vamos fazer aqui, ó Pronto, depositei E olha aí, galera Eu tô depositando um dinheiro que eu nem tenho Se liga Olha isso Agora vem o Banks Witch Draw Que é pra eu tirar o dinheiro E eu coloco esse número que tá aqui Pronto, eu tirei o dinheiro E agora eu tô rico Olha isso Eu tenho dinheiro infinito E com esse dinheiro Eu venho aqui e compro tudo de Pokébola Vou comprar aqui um pack dessa E um pack dessa daqui Na real eu vou pegar 3 packs, vai Até porque talvez eu posso tá fazendo uma troca Ou tá conseguindo algum dinheiro Em troca dessas Grat Balls E é isso que eu vou fazer Porque pra eu criar o Pokémon do Aranha Versa Eu tenho que ter muita Pokébola Pô, voltei aqui pra vila E eu tô vendo que tem algumas pessoas Tipo, o Herbert aqui na frente com o Entei Meu amigo, o Herbert Tô vendo que você já tem um Pokémon lendário, cara Mano, então Não era nem pra você ter visto, véi Era pra ser segredo Mas, enfim Você pegou uma voltinha com ele Nossa, mas ele é um anão, né, cara? Literalmente, mano É o primeiro lendário que eu encontrei na minha vida E eu tive um azar de cair um Entei anão, véi Nossa, esse deu azar mesmo Mas, Herbert, vou falar de coisas boas aqui pra você, meu amigo Opa, que aí eu tô precisando de coisa boa mesmo, véi Manda pra mim Então, você já assistiu o novo filme do Aranha Versa? Mano, ainda não Ainda não? Mas eu vi muita coisa Já tomei muito spoiler sobre ele Nossa, então Então, hoje eu vou estar criando um Pokémon do Aranha Versa Então, depois que eu criar, eu te mostro, pode ser? Um Pokémon do Aranha Versa? Tá Isso, agora você me pegou de ser vendido, mano Totalmente novo, né? É Ou, então, bora se encontrar por aqui mesmo, ali no lobby, né? Ah, pode ser E ali tem uma mini vila que eu tô começando a construir E é isso Tem alguma coisa que você queira vender em troca de Pokébola? Vender em troca de Pokébola? Aham Ah, não Eu tenho muita Pokébola, então... Ah, então de boa Eu vou procurar alguém pra tá vendendo pelo menos uma máquina por troca de Pokébola É isso Cara, calma aí Então, você quer uma máquina, né? É Olha, eu recomendo você falar com o Golden ou com o Vault Com o Golden ou com o Vault? É, principalmente o Vault O Vault, ele costuma mexer muito com essas coisas Ah, então vou lá em busca do Vault, valeu E ali na frente tá o Vault Craft Eu vou ver se ele consegue me vender alguma máquina Meu amigo Vault Craft, e aí? Aê, Crazy Então, eu descobri que você mexe com máquinas Você tem uma máquina que faz Pokébola automático? Ah, automático esse aqui? Não, cara Essa não, mano Dá bigorda não? Certeza? Não, não, não Parece uma fornalha e ela faz a Pokébola sozinha Você não precisa ficar fazendo Ah, pera Aqui tem esse Qual o nome? Calma aí, que eu vou ver o nome aqui certinho Ó, o nome dela é Mecânico Anvil Que faz com uma fornalha e também um pistão E aí, você tem? Ah, Mecânico Anvil Então, infelizmente eu não tenho Mas... Mas... Eu conheço alguém que tem Quem? Ó, me segue Logo ali pelo que eu sei que mora é o Rhinos Ah, e você acha que o Rhinos tem? Mano, o Rhinos tá muito evoluído, cara Tá, eu vou ver aqui se... Putz, o... Nossa, ó o Ratataca Calma aí, que o Ratataca tá enchendo meu saco aqui Tá aqui com o Megânio Aqui, 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 ó Ah, ele tem mesmo Ele tem duas Será que ele se importaria de eu pegar uma? Cara, provável que não, né? Ah, então eu vou pegar Se você falou que não, eu vou falar Ó, o Valti falou que eu poderia pegar O Valti falou que eu poderia pegar Aham, aí ó, peguei E eu vou deixar o presente aqui no baldeiro Vou deixar um pack de Pokébola Ah, tava ótimo, eu acho É, que é como se eu fosse comprar, né? Então já vou aproveitar Eu vou pegar algumas apicornas dele aqui Aproveitar que ele não tá on, né? E já era, Valti Agora eu tenho praticamente uma máquina Que vai fazer Pokébola automática pra mim É nóis, Valti Muito obrigado, hein? Qualquer coisa eu vou falar que foi você que me deu, tá? Pera aí, então Falou aí É nóis Bom, rapaziada Pelo menos eu consegui comprar uma máquina Que faz Pokébola automática Ah, não vou precisar ficar fazendo esse bug E nem ir atrás de Pokébola Até porque essa máquina vai fazer pra mim Bom, mas agora eu vou atrás do meu Pokémon do Aranhaverse E esse daqui é o bioma Que eu vou estar encontrando nesse Pokémon Sim, estou falando de Extreme Hills Se eu conseguir encontrar um Extreme Hills Mas vai ser até melhor Então eu vou ficar procurando O único problema É que esse Pokémon sonasse de dia Mas não tem problema não Vou ficar aqui esperando até ficar de dia mesmo Rapaziada Eu tô vendo ele aqui no minimapa Eu tô vendo ele no minimapa E tudo indica que ele tá aqui perto Achei Achei, achei, achei Esse daqui, esse daqui Tá, deixa eu pegar aqui as Pokébola Tá, o ruim é aquele nível bem baixo Eu acho que eu não vou conseguir lutar Tá, vou jogar aqui meu Pokémon Vou soltar um ataque de grama Vai, solta um ataque de grama Boa, aguentou Ele me deu um tapa Que Pokémon forte Tá, então eu vou ter que pegar a Pokébola e já lançar Vamos lá, por favor Que dê certo Eu já tô jogando a Gratibol Ele vai ter que ficar na Gratibol Acho que ele ficou Acho que ele ficou De primeiro Papai De primeiro Eu consegui pegar o Riolo, cara E se liga no nosso Riolo, galera Olha isso Ele é bem grande, cara Vamos ver aqui os status dele Tá, ele é Haste Aumenta o Speed Diminui a defesa Eu acho que é uma Neture legal E ele tem o Counter É, ele tem uns ataques bem ruins E sim, galera Eu precisava pegar um Riolo Porque esse Pokémon vai virar o Pokémon do Aranha Verso Mas pra isso eu preciso evoluir ele E pra evoluir esse Pokémon é bem simples Basta eu apenas deixar ele fora da Pokébola É, ô mano Tudo bem, cara? Cara O que você tá fazendo aqui? É que eu tenho um Pokémon Que ele cava buraco E ele me trouxe aqui Então, eu queria te fazer uma pergunta Tá, qual pergunta? É, você já passou por um bioma de pântano? Pântano? Vixe O pior é que não, cara Só esse E Plains mesmo E tu é meio deserto Ah, tá É que eu tava precisando Evoluir esse garotinho Eu precisava de uma torre fantasma Tá ligado? Ai, cara Pior que eu não sei, mano Se eu soubesse, eu te ajudava Não, mas era só isso mesmo Não, então obrigado, não, viu? É só isso mesmo? Era só isso mesmo Ah, então beleza, mano Depois eu vou te mostrar o Pokémon do Aranha Averso Demorou? Ah, beleza Eu tô com medo Mas beleza Pode confiar que vai dar certo É nóis Galera, só tem doido nessa série Ó, mas aqui eu consigo ver o Happiness do meu Pokémon Que no caso é a Felicidade Tá 76 Se o meu Hiolo evoluir Ele tem que chegar no 255 E ficar fora da Pokébola Então eu vou ficar deixando ele fora da Pokébola E batalhando Porque com batalha Ele ganha mais rápido a Felicidade Então eu jogo o Hiolo Mudo pra outro Pokémon E quando eu derrotar esse Pokémon O meu Hiolo vai ganhar Felicidade e Nível E agora ele já tá com 78 de Felicidade Com apenas uma batalha Então o que eu vou fazer, galera? Eu vou criar aqui uma torre Eu vou ficar em cima dessa torre Que aí desse jeito nenhum Pokémon vai me desafiar E o meu Hiolo vai ficar aqui embaixo ganhando Felicidade E agora eu vou criar o Pokémon do Aranha Averso Pra criar o Pokémon do Aranha Averso Eu tive que modificar o Pixelmon Mas foi muito simples Eu apenas abri o meu Photoshop E comecei a pintar o Pokémon E desse jeito eu criei o meu Pokémon do Aranha Averso Vixe, rapaziada Enquanto o meu Hiolo tava aqui ganhando Felicidade Tá logo evoluindo o meu Trap Vixe, mano Nossa, que demais, galera Eu tava em busca do Pokémon do Aranha Averso E outro Pokémon vai evoluir E ele vai virar tipo uma Dengue, cara Ô, muito massa isso daqui Bom, rapaziada Vou aproveitar que o meu Pokémon evoluiu E eu tive uma ideia Que tal eu também deixar aquele Pokémon Do jeito do Aranha Averso Bom, vai ser isso que eu vou fazer Eu vou subir de novo aqui nessa torre Vou deixar o meu Hiolo pegando Felicidade E vou começar a modificar o Pixelmon Provavelmente quando eu voltar O meu Hiolo vai tá bem alegre já Até porque isso demora um tempo Então, é isso que eu vou fazer Eu tive uma ideia sensacional Pra vibrar, pra ficar no estilo do Aranha Averso Tipo, muito da hora Prontinho, rapaziada Modifiquei o Pokémon Cara, como o meu Hiolo ficou muito tempo ali Vamos ver quanto de felicidade ele tem Ele tá com 255 Então é só ele evoluir um nível Tá, mas pra dar certo O meu Pokémon virar Aranha Averso Eu tenho que mudar o nome dele O nome do Hiolo vai ser Miguel Que é o Miguel Ohara O Homem-Aranha de 2099 Que é um dos protagonistas Do novo filme do Aranha Averso E a vibrava vai ser o Miles Morales Que é o outro protagonista do Aranha Averso A real, ele é o protagonista, né? E antes de tudo Vamos ver como ficou A minha vibrava Ou o Miles Morales E se liga, galera Eu tentei fazer igualzinho O uniforme do Miles E deixei ela pretona assim Com os detalhes vermelho E também tem a aranha Bem aqui, ó Vermelha Tá muito linda E agora o Hiolo precisa evoluir E também trocar o nome, né? Porque não trocou Pra ele tá pegando O seu uniforme do Aranha Averso Ele tá com nada de XP Então eu vou ter que fazer Algumas batalhas pra ele evoluir Então é isso que eu vou fazer, ó Vou jogar aqui o Hiolo Toco aqui pro Miles Morales Que é a vibrava E agora eu vou ganhando Um XP nessas batalhas Cara, a minha vibrava É muito monstra Além dela ter, tipo A Natri muito boa Ela é muito monstruosa nos ataques Ah, ganhou Nossa, ele ganhou muito Muita experiência Eu acho que só mais uma batalha dá E mentira, galera Eu achei um Charmander, cara Ah, eu vou pegar o Charmander Eu vou pegar muito esse Charmander, galera E ele é level 13 Dá pra pegar mesmo Tá, ele entrou em batalha comigo Vou usar a síntese Só pra não tomar muito dano Beleza, agora meu Pokémon Vai tá fazendo a fotossíntese Ou seja, ele sempre vai regenerar E agora eu vou tentar pegar Esse Charmander com a Pokébola Meu Deus, mano Hoje em dia tá rendendo Tá, eu espero que ele consiga Sobreviver a um ataque Do meu Hiolo Vamos? Creak e ataque Ah, dá de boa, galera Hiolo, solta mais um Boa E agora eu posso jogar a Pokébola Numa tranquilidade, galera Eu acho que desse jeito Eu vou conseguir capturar o Charmander Deu certo, galera Deu muito certo É óbvio que deu certo, cara Ó, minhas táticas de Pokémon Não falham aí Que que é isso, cara Meu Deus do céu O muro tá uma loucura Tá literalmente uma loucura Bom, mas eu vou jogar o Miguel Pra mais uma batalha Pra ele evoluir Com certeza ele vai evoluir nessa Vou pegar o Miles E agora eu vou soltar o Dragon Breach Tá, espero que dê muito dano Ah, ele errou o ataque Meu Deus Bula, tá evoluindo Tá evoluindo Tá evoluindo Ai, galera, tá vindo Olha o Miguel Mohara Se liga na transformação Do Miguel Mohara Tá, não, não Não vai pra longe, não Eu quero te ver Ó lá, ó lá, ó lá Tá virando Tá virando Virou, virou Ai, papai Olha, ele ganhei Aura esférica Nossa Olha o Miguel Mohara, galera Olha isso Com essa aranha assim No peito Eu tentei fazer igualzinho O uniforme do Miguel, cara Nossa, olha isso Eu preciso mostrar isso Pros meus amigos Preciso Será que eu consigo voar nele? Consigo, né? É óbvio que eu consigo Nossa, ele me pega Ele me pega pela cabeça, mano E eu já tô vendo o Herbert Aqui na frente E eu vou estar mostrando Pra ele meus pokémon Opa, amigo Amigo Ah, que susto, mano Lembra do Aranhaverso? Ah, meu Deus, velho Você tava falando sério? Aham, ó Mano Conheça o Miles Morales Toma aqui, tá? Olha aí Meu Deus, velho O que você gostou? O que você achou do Miles? Mano Genial, velho Você quer ver o Miguel Mohara agora? Meu Deus Eu tô com medo Olha aí Toma Meu Deus Você tá com... Ah, caraca Mano, eu sou doido com esse pokémon Olha o Lucario O que você achou dele? Mano Oh, meu Deus, velho Não, não tem senão o que falar, velho Bom, eu fiz aqui O Aranhaverso do Pixelmon, cara Esse daqui tá, tipo Muito incrível, velho Rapaziada Eu acho que seria excelente Eu tá testando o Aranhaverso Numa batalha pokémon E aqui na frente tem meu amigo Golden Cara, eu acho que vai ser com ele mesmo Que eu vou estar mostrando o Aranhaverso E desafiando pra uma luta Opa, Golden De boa? Aê, de boa Já viu aqui, ó Meu pokémonzinho, como é que tá? Que isso, hein Já tá evoluído Então, eu posso mostrar o meu Aranhaverso? Aranhaverso? Ah, aham Oh, mostra aí Tô curioso Ó, conheça o Miles Morales Toma Olha, que doido É o Vibrava? Aham É o Vibrava, ó Da hora, né? Tipo, tu tem que fazer o uniforme preto e vermelho O pique do Miles, você viu? Muito louco, cara Ó, e esse daqui Na minha opinião Foi o que ficou melhor Esse é o Miguel Ohara Toma Anãozinho também Que louco Você gostou do Miguel Ohara? Olha essa aranha aqui Que eu tentei fazer, ó Me lembrou bastante, tá? Ficou da hora Ficou show Então, ficou da hora? Aham Ficou da hora pra caramba Gostei, hein? Mas bom, Cris Eu queria ver com você, cara Se você me concedesse uma batalha Aliado com o seu... Você acredita que é isso que eu ia pedir? Sério? Aham Qual é essa coincidência? Vamos fazer uma batalha, então? Vamos, vamos Pode jogar Tá, meus pokémon é level baixo Mas eu vou tacar primeiro o Miguel Ohara Pra ver se o nível dele é de batalha Vixe, o seu lugar, hein? Nossa Agora deu ruim Porque meu pokémon é do tipo metal, né, cara? Vamos ver quem ganha melhor, então É Vai ir, né, mano? Beleza Agora, talvez Se eu acertar esse ataque aqui Eu ganho, hein? Ai Vamos ver Vamos ver Não, não, não vou Ah, acertei Como assim? Nossa, mentira Agora você vai embora, Crisão Eu também acho que eu vou embora Nossa Torça pra eu errar Que esse ataque ele é rapaz Ai Mentira O Miles salvou, cara Mas aí, o que você achou do Aranha Aversa? Muito louco, muito louco Ó, tá de parabéns, cara Eu vou querer fazer também igual você Então, de repente, mostra Beleza, então, ó Quando você fazer o seu, você mostra pra mim Fechou? Fechou Então, ó Tapinha de Aranha Aversa Toma Esse daqui é o Ebert Ele é o treinador mais forte do nosso servidor de Pixelmon E hoje eu tenho um desafio pra fazer contra o Ebert Eu vou desafiar o Ebert Usando apenas pokémon com as letras do meu nome C-R-A-Z-Y Será que com a equipe que eu montar usando apenas as letras do meu nome Eu vou conseguir derrotar o Ebert? Bom, eu não sei Mas sejam todos bem-vindos ao Pixelmon Então, bora lá, rapaziada Que hoje eu tenho o objetivo de derrotar o Ebert Capturando apenas pokémon com as letras do meu nome Mas, antes de tudo Quero mostrar pra vocês Que eu comecei a fazer a nossa vila Esse daqui é o nosso cantinho dos escritos Que, por algum motivo, tem umas placas Tá, só ignora isso Aqui eu fiz a minha casa Ficou uma casa simples Mas ficou uma casa bem bonita Que aqui dentro ainda não tem nada Mas, pelo menos, eu tenho uma casa E aqui na frente tem a nossa salinha de baús Que é onde eu vou estar guardando nossos itens Olha aqui, ó E eu já vou aproveitar e vou pegar isso daqui Porque falta uma coisinha pra eu estar terminando a nossa vila E eu vou colocar bem aqui Aqui, nessa altura tá bom Eu coloco aqui E prontinho, rapaziada Consegui construir Agora é só eu descer fazendo MLG E boa E pronto Agora tem o símbolo do Homem-Aranha na nossa vila É, a nossa vila tá ficando incrível Pronto Agora eu posso capturar os pokémon com as letras do meu nome Que no caso é C-R-A-Z-Y Crazy E com a letra C eu já tenho o primeiro Que no caso é o meu Charmander Mas pra eu conseguir derrotar o Herbert Eu tenho que fazer esse Charmander virar Charizard Então a minha primeira missão é evoluir o meu Charmander Então eu vou vir aqui em Extreme Hills E vou evoluir meu Charmander aqui Até porque tem muito pokémon level alto Então eu jogo meu Charmander Eu troco pra minha Vibrava Que no caso é o Miles Morales E começo a derrotar os pokémon daqui E desse jeito meu Charmander ganha level E como os pokémon desse Bioma tem muito level Vai ser até que rápido eu evoluir meu Charmander Eu acho que nessa batalha aqui ele já vai virar Charmeleon E prontinho Já tá evoluindo pra Charmeleon, galera E se liga no meu Charmeleon Agora é só evoluir esse grande garoto pra Charizard Então eu continuei farmando pro meu Charmeleon virar Charizard E isso ia ser uma tarefa até que fácil Rapaziada, talvez o Charmeleon evolui nessa batalha aqui Só que eu tenho que ter sorte Até porque esse pokémon é bem forte Então eu tenho que arrancar o máximo de dano dele Tá, por favor, erra um ataque É óbvio que não ia errar Tá, e agora o Charmeleon tem que dar um pouquinho de dano Vai Não vai dar, galera Eu acho que o Char... Na real tem esperança Ai, tem esperança Vamos lá, Charmeleon Derrote, boa Será que vai upar? Ah, não um pouco, galera Mas ali tem um Onix Tá, com certeza um Onix eu consigo Eu vou ter que trocar, né Porque o Charmeleon tem fraqueza contra esse pokémon E agora eu arrebento aqui pro Charmeleon evoluir E prontinho, galera Vai evoluir, vai evoluir Aê, tá evoluindo Tá evoluindo Ah, não Ela vai drama que tá evoluindo Ela vai virar Flygon Olha aí, virou Flygon, galera Meu Deus E o Charmeleon ainda não evoluiu Que isso Mas ele vai evoluir agora Sem falta Porque é só a batalha Olha isso Vamos lá Último ataque Meu Deus, Charmeleon acerta O quê? Não erra, não Ufa Tá evoluindo, galera Tá evoluindo e virando Charizard E até ganhei um ataque aqui E prontinho, galera Conseguimos o nosso primeiro pokémon O pokémon com a letra C E agora com a letra R É óbvio que eu vou naquele Aquele lá que vocês estão pensando E é claro que o pokémon que eu vou pegar É o Roger Rola Sim, galera Esse vai ser meu pokémon com a letra R Bom, tenho certeza que ninguém esperava ele E já peguei de primeira Meu Deus Isso daqui vai ser um absurdo, galera Mas tenho meu pokémon com a letra R E agora pra capturar meu pokémon com a letra A Eu preciso encontrar uma floresta Porque o pokémon que eu quero Fica em florestas Rapaziada O pokémon que eu quero Tá ali na frente Eu vou tentar Só jogar a pokébola e capturar ele Vamos lá Ai, não erra Boa, acertei Tá, ele tem que ficar, galera Tem que ficar Senão ele vai teleportar Ai Tá, ele não pode perceber que eu tô aqui Ah, ele teleportou Deixa eu pegar as pokébolas Tá, ele tá aqui na frente, galera Tá, isso aqui é uma missão difícil Tá, ele sumiu de novo, galera Mas ele tá ali na frente Cara, eu não vou desistir Quando esse pokémon evoluir Ele vai ficar muito forte Beleza Tá, ele vai ficar, galera Ou não, né Tá difícil capturar esse miserável Agora ele fica Agora ele fica Boa Peguei um Abra, galera Agora meu pokémon Com a letra A Eu peguei É o Abra E eu vou evoluir ele Até o Malakazan Ai, mentira Já tem um aqui Um Cadabra E ele quer lutar comigo Tá, por favor Resista ao ataque É, galera Acabou com a minha alegria E agora Antes de ir atrás do meu pokémon Com a letra D Eu preciso achar alguma loja Porque esse pokémon Vai ser um pokémon lendário Então pra isso Eu vou precisar comprar Muita pokébola Seja ultraball Seja fastball Kickball Qualquer pokébola Eu só preciso comprar Muitas pokébolas Aqui na frente tem uma lojinha E eu vou tá comprando Pokébola nessa lojinha Ou ultraball Tá, eu vou comprar muita, galera Tipo, muita ultraball mesmo Uns três packs de ultraball E vou pegar um pack De Luxuryball também Vai saber, né Ih, eu nem consigo pegar Calma aí Eu acho que só bugou Consigo comprar sim Ah, eu não tenho espaço no Inve Deixa eu limpar meu inventário aqui Pronto Agora eu consigo tá comprando A Luxuryball Boa E agora eu tenho que ir no bioma de Plains Pra tá esperando esse pokémon lendário nascer Esse pokémon tem duas versões Ele tem a versão espada E também tem a versão escudo De noite nasce a versão escudo E de dia nasce a versão espada E agora eu posso conferir qual lendário vai nascer Em 16 minutos não vai nascer nenhum lendário Então eu vou ter que ficar esperando esses 16 minutos Pra ver se depois tem chance de nascer outro Galera 50% de chance de nascer Osácea Que vai ser o pokémon com a letra Z Então eu vou ter que ficar aqui esperando E ter a sorte De em 15 minutos Nascer esse pokémon Ele tá com 50% de chance de nascer aqui nessa floresta Então eu vou ficar esperando aqui Nesses 15 minutos E se eu der azar Ele não vai nascer Rapaziada Nasceu Nasceu Ó, apareceu ali no chat Tá, agora eu tenho que achar ele Bom, tá muito difícil Mas eu preciso achar esse pokémon Achei, tô vendo ele ali no mapa E tá aqui, tá aqui, galera Tá aqui Meu Deus, ó meu pokémon com a letra Z Não, não vem batalhar comigo não Só vou jogar pokébola Cara, eu nem tenho pokémon pra bater de frente, cara Mas eu vou ter que ficar jogando pokébola Até porque eu comprei muitas Eu vou ver se eu conseguir entrar em batalha com ele Mas é bem difícil É, não vai dar, galera Não vai dar, não vai dar Nem adianta tentar Eu só vou ter que ficar jogando pokébola mesmo E ter a sorte dele vir na outra bola Até porque é a única pokébola que eu tenho Mas eu tenho fé Eu tenho fé que eu vou conseguir pegar ele Como eu não tinha pokémon pra batalhar com ele Eu tive que ficar jogando várias outra bolas Até porque eu tinha a esperança De conseguir capturar esse pokémon lendário Peguei Nossa, peguei um Zacian Meu Deus Rapaziada Eu capturei um Zacian Olha isso, cara O meu pokémon com a letra Z E eu peguei E também foi o meu primeiro lendário Porém ainda falta meu último pokémon Com a letra Y E eu também vou atrás de outro lendário Bom, e o próximo pokémon que eu quero Fica aqui em Montanhas de Taiga E nasce de noite Então basta eu esperar ficar de noite E ver se eu tenho a sorte de pegar ele Até porque agora, nesse momento Tá sem chance de nascer nenhum pokémon lendário Então eu vou ter que ficar esperando mesmo Aqui no Bioma de Taiga Rapaziada 100% de chance em 5 minutos Ou seja, em 5 minutos esse pokémon vai nascer Porque ele tá com 100% de chance Cara, então vai ser só esperar 5 minutinhos aqui mesmo Que esse pokémon vai nascer E como eu já tenho um pokémon lendário Eu acho que vai ser muito fácil eu conseguir pegar o segundo Tá, espero que sim Então vamos esperar esses 5 minutos primeiro Nasceu! Nasceu na minha frente! Nasceu na minha frente, galera! Calma! Ai, esse pokémon é muito forte Bom, por favor, aguente um ataque do Zacian Ô, meu gesto já veio da forma espada Tá, vou dar esse ataque aqui que só dá 90 Por favor, aguenta Não deu nada de dano Tá, vou tentar então usar o Bite Ai, galera, eu acho que esse pokémon tá bugado Ele não tá tomando dano com nada Rapaziada, eu saí da batalha e voltei E ele desbugou Agora é só eu jogar as pokébolas nele Eu só não tô conseguindo enxergar nada Então nem vou conseguir ver a pokébola girando Tá, mas eu tenho fé que eu vou conseguir pegar ele Então eu vou ficar jogando aqui várias outra ball Até eu conseguir pegar o Iveto O ruim é que eu não consigo ver Eu não consigo saber se a pokébola tá girando ou não Então vai ser um pouquinho a mais de tensão Mas bora lá que eu tenho fé que eu vou conseguir pegar esse pokébola Até porque eu tenho 170 ultra ball Peguei? Peguei! Peguei! Nossa, eu não vi, mas eu peguei! Olha o Iveto! Meu Deus, eu não sei fazer mais nada! Olha isso! Meu Deus! Consegui, galera Peguei só pokémon com as letras do meu nome Agora basta eu evoluir o meu Abra Deixar o Charizard com um pouquinho mais de level E desafiar o Herbert Mano, será que eu vou vencer? Eu não sei, mas bora lá evoluir meus pokémons Então começou o processo de eu evoluir meus pokémons É um processo chato e demorado Que ia levar no mínimo algumas horas Então tá passando aí acelerado Pra vocês acompanhar um pouquinho dos meus pokémons evoluindo Boa, Herbert! Finalmente eu voltei aqui Pra te desafiar, meu amigo Tem que estar com a equipe muito boa, viu? Pra ser bem sincero Cara, eu até teria Mas você tem que trocar um pokémon comigo só pra ele evoluir Você faz essa boa? Tá, eu faço a boa Ó, eu peguei aqui de um centro pokémon Coloca qualquer pokémon Pode ser o seu pior Ó, beleza Ele vai evoluir Cancela, cancela Tira evoluir na minha mão Vai, cancela, cancela Aê, boa Devolve ele aí, devolve ele aí Que susto, mano Não esperava por essa Nem avisou antes Foi mal Que ele evolui por troca Aê, agora ele vai evoluir Toma Se liga, ó O meu cadabro vai virar o Alakazam Herbert, eu fiz uma coisa bem integrante Pra, tipo, lutar contigo, sabia? Integrante? Como assim? Cara O que que você fez? É, eu tenho medo dessas coisas, mano Você, da última vez, apareceu um monte de Homem-Aranha aqui Não, calma aí Eu vou te mostrar só Três letras Ó, esse daqui, ó Charizard Charizard Pegou, né? Aham Charizard Tá O Roger Rola Olha aí, ó Aí, ó Que nome é esse? E o Alakazam Já entendeu o que tá acontecendo? Calma, tá C-R-A Crazy Sério, é isso que foi a ideia? Aham Eu te derrotar com uma equipe com o meu nome Meu Deus, mano Tá bom Deixa eu só voltar meu Pokémon aqui Porque, né? Não, demorou Mas se aceita o desafio? Aceito, velho Aceito Então demorou Pode ir? Pode, pode Tá, o seu Riolo É, velho Eu tô lascado Ô, pra ser bem sincero Eu não sei muito bem de fraqueza de Pokémon Então você tem um pouco de vantagem, velho Cara, eu não sei nem o elemento do meu E nem... Eu já comecei apanhando, velho Mas... Ó meu Pokémon, mano Meu Pokémon, ele é um anão, cara Meu Pokémon é uma bolinha zoiuda, velho Então Tá, deixa eu ver Eu vou ir testando O bom que eu vou testando, né? Eu também, cara Eu acho que eu vou dar um ataque de tipo normal Ah, você bufou seu Pokémon, cara Não vai dar nada de dano Um ataque de tipo normal Ele é fraco contra lutador Uh, tá Tá, agora eu tô começando a entender aqui minhas habilidades Então, eu acho que no seu próximo ataque você me leva Será? Vamos testar Sim, porque você bufou É, bufou Bom, já que é um Riolo, né? Vou Charizard Flamert Tower É, a lendinha aqui Só que eu não tenho Mega Evolução ainda Mas vamos lá Tá, deixa eu ver então Mano, Charizard, pior que eu não tenho nenhum de água, velho Que azar Aí, Charizard levou Mas, ô, eu não tenho a Mega Você tem o seu Charizard Mega Pois é Mas eu não vou usar ele agora, não Porque até porque a minha Charizard contra a Charizard não rola Mano, será que eu, sei lá, arrisco? Sei lá Tá, vou arriscar, vou arriscar, vai Vamos ver Hum, não, eu acho que ele vai de F Nossa, Outrage Como eu vou de F Bom, quer ver o Astro? Mano, nem a pau Você tá de sacanagem que você pegou ele Peguei, peguei Eu vou tentar bufar Não Tá, por favor, aguente Não, véi Que isso Esse Pokémon é lindo demais, cara Não, ele é muito louco, né? Agora você vai tomar só o Moon Blast na sua cara Vai, ataca o primeiro Vai Bora, vamos ver Toma Moon Blast Poxa Tá, já que é assim, mano Então vamos lendário contra lendário Nossa, lá vai vir o seu Enten, né? Vai vir meu anãozinho Nossa, Close Combat no Enten, então Toma Poxa, crazy Que isso Nossa, o Zassi é muito forte, mano O Zassi é muito roubado E eu bufei ele Ou seja, ele vai estar dando duas vezes a mais de dano em ataque físico Nossa, mano Agora acabou pra mim Acabou, será mesmo? Acho que já acabou pra mim, cara Cara Eu não sei nem o que fazer aqui É que o Zassi não é, ele é muito roubado, né, cara? Ah, o Charizard vai tomar outro Close Combat também É, não tem muito o que eu fazer Nossa, mano É Esse aqui Não tem como, cara É que E você acredita que eu tava, tipo, fiquei esperando pra vir ou um Zassi ou um Zamazenta E eu consegui pegar o Zassi sem ter nenhum Pokémon? Só fiquei jogando Pokébola nele? Meu Deus, cara Nossa, você tem uma Braviária diferente, cara Tenho, mano Só que acho que ele não vai fazer muita coisa contra o seu Zassi, não Eu acho que vai sim Braviária é bem forte Eu nunca usei ele em confronto Só não sei o que ele pode fazer Tá Arrancou pouquíssimo Cara, vamos ver se o Moon Blast vai levar mais dano Pior que eu não entendo, eu vou usar e eu vou continuar usando esse aqui Já usa Já era, Moon Blastzol Já era Acabou esse aqui? Ah, agora acabou Já volta esse Esse aqui eu peguei agora Eu nem sei se ele vai ser bom contra o seu Mano, talvez Vamos lá, ele é um Pokémon do tipo fogo Esse Pokémon é bom Nossa, mas olha o Moon Blast, cara Nossa, é, não Não tem como É, o Moon Blast É, sacanagem, né, Everton Acho que foi Pois é Cara, só vai dar Só usar Se esse é o seu último Pokémon? É Nossa Eu nem consegui te mostrar o meu Pokémon com Y Se liga Deixa eu ver qual que é Calma aí Você ainda é batalha Aí Nossa, ó Bonitão, hein É, o Ivetl, cara Só que ele não tem uns ataques tão bons Eu posso testar ele contigo? Só pra ver se funciona? Pode Deixa eu só reanimar eles aqui Pronto Ó, o seu mais forte O meu mais forte é meu lendário Eu entrei, né Tá, joga ele aí Eu quero ver se o Phantom Force vai funcionar, tá ligado? Ó, vamos ver Phantom Force Vamos ver se vai funcionar Beleza Só que é um que não dá dano, só pra ver Aí Boa, Phantom Force Isso E agora eu acerto, né Vamos ver Hum, bom Tá, vou usar de novo esse aqui Boa É isso aí mesmo É isso aí mesmo É que o Phantom Force faz o meu Pokémon entrar debaixo da terra É que quando ele entra debaixo da terra O seu Pokémon vai errar o ataque É que quando ele errar o ataque Eu venho e ataco, tá ligado? Só que O Phantom Force, ele funciona uma vez A cada, tipo, dois turnos E ele também dá uma fraqueza pro meu Pokémon, tá ligado? Então, tipo Ó lá, ó Você usou o ataque, errou e eu usei o Phantom Force Só que esse meu Pokémon não tá tão bem treinado, entendeu? Entendi É Melhorar minha equipe agora, viu? É, eu acho que ele perde pro Sementei E olha que ele é level mais alto do que o Sementei, cara Pois é, eu tenho que ter um level mais alto do que o Sementei, cara Você viu? Olha aí, ó Foi bom, foi bom É Esse, eu vou ter que pegar o quê? Um Raikwaza pra enfrentar esse Zassio O Zassio, não, não Se você vir com o Raikwaza, você vai apanhar muito do Zassio Sério? Eu não entendo, tá vendo? É porque o Zassio, ele é tipo fada, cara E a fada é a maior fraqueza do, tipo, dragão Ó, se liga no que é isso daqui, ó Calma aí E toma Você gostou, né? É que eu gostei, véi É que eu gostei Mas eu vou caçar um Pokémon que vai dar uma surra nesse Zassio Então, você tem que pegar um Pokémon que seja forte contra tipo fada Você pode pegar um Pokémon, sabe qual? Vou te dar a dica Vai no Nether e pega um B-Sharp E usa o... Aham Usa o Cabeça de Ferro Você vai arrebentar o meu Zassio Ou o seu Lucário Se você tiver uma Mega Evolução do Lucário, você também arrebenta o meu Zassio É interessante, então... Bom, vamos procurar A gente se vê na final, então Ah, demorou então, Herbert É nóis Valeu E bom, rapaziada Eu consegui capturar os Pokémon só com a letra C-R-A-Z-Y E consegui derrotar o Herbert Que até então era o treinador mais forte de todo o servidor Bom, agora eu preciso ir que eu tenho mais desafios Bom, rapaziada Recentemente eu fui desafiado aqui no Pixelmon Bom, galera Eu acho que tem alguém fazendo umas peripécias aqui na minha casa Tem um R, mano Um R de... Roger rola É, meu Pokémon brabo Mas vamos ver aqui Que eu tenho que pegar umas Lucky Blocks Ah, mano KKKKK Trollado pelo Talman Rocket Meu E aí, Crazy? Cara, o que você tá fazendo na minha casa, mano? É, mano Uma trollagem que você... E agora? Eu vou sair da minha casa Você não pensou assim numa forma de trollar, não? Mano, eu fiquei sabendo Alguém me falou Que você tem uns Pokémon que voam Nossa! É, então Você tá vendo o que acontece Se eu tentar voar, mano? Não, não Ah Nossa, consegui É que o P-Rock agora trola a casa, é? Mas eu quero te desafiar Te desafiar Ah Meu amigo Herbert disse que você tá forte Papapá Tá vagantão Eu quero 3v3 Eu e você Nossa, fechou Quando isso? Ah, pode ser amanhã Já que eu tô com pena de você Toma esse Sp-Hall Tenta evoluir esse Pokémon Porque... Eu acho que você vai estar muito pra quem pra mim, tá ligado? Desse jeito mesmo? Desse jeitão mesmo Eu vou aproveitar esse momento que eu fui desafiado E vou fazer um desafio Hoje eu vou lutar contra o Tauan Usando apenas Pokémon que a roleta escolhe pra mim E isso daqui vai ser um desafio muito divertido E vai ser uma batalha 3 contra 3 Ou seja, vai ser muito difícil E o primeiro tipo de Pokémon que eu vou pegar é Pseudo Lendário Nessa roleta tem o Dragapult Garchomp Salamence Metagross Arcanine E o Gudra Tá, eu só não quero pegar o Gudra Porque ele é muito difícil de se upar Então qualquer outro que eu pegar tá tudo bem Vamos girar a roleta e vamos ver qual vai ser a minha sorte Que por favor, meu Pokémon fácil e forte Ai, quase peguei o Gudra Mas caiu o Dragapult O Dragapult já é ele evoluído Então eu tenho que pegar meio que as semis evoluções dele Eu acho que é assim que se fala E a primeira versão do Dragapult é um Drap O Drap nasce em Savana Então antes eu vou ter que fazer alguma coisinha Eu quero tá fazendo essa Nature Compress Eu vou quebrar as árvores pra ver se cai as mudas, né? Até porque eu preciso de muda E agora tem que ter a sorte de pegar algumas mudas Que no caso eu já peguei uma Agora falta três Espero que aqui dessas árvores caia mais três Boa, falta duas Falta só mais uma E prontinho, consegui pegar a última Agora eu vou ver se algum participante tem ferro ou redstone pra me emprestar Tá, o Valt tem ferro e redstone Perfeito Então pagamento, vou deixar um pack de Pokébola aqui pra ele Eu vou fazer aqui a bússola E agora eu vou fazer a Compress Pisa aqui Perfeito Agora eu clico com o botão direito e escrevo Savana E essa bússola vai ficar sempre apontando pra Savana mais próxima Ou seja, isso daqui vai ser muito fácil de eu conseguir achar os biomas e os Pokémon que eu quero Bom, rapaziada, eu já tô conseguindo ver a Savana Porém eu vou ter que esperar ficar de noite, né? Até porque esse Pokémon só nasce de noite Porém não vai ser uma tarefa tão difícil Até porque o Drepa, ele é um Pokémon apenas raro Só fica difícil capturar ou encontrar um Pokémon se ele for ultra raro Mas como ele não é ultra raro, eu acho que vai ser uma tarefa um pouco mais fácil Bom, já tá começando a ficar de noite Achei Ele tá ali na frente Achei Meu Deus Tá, deixa eu ver o nível dele 42 42, eu não sei se ele aguenta algum ataque, galera Tá, eu vou tentar dar uns ataques com o Pokémon level mais baixo Ó, eu vou usar os sínteses aqui primeiro Boa E agora vamos lá, Razor Leaf Só pra dar um daninho Beleza, o ataque do tipo fantasma agora Tá, tá ótimo Vamos lá Ah, ele é tipo fantasma, não vai tomar ataque físico Boa, tomou, tomou, tomou Nossa, beleza Ele tá com pouca vida Eu vou tentar pegar ele na Luxury Ball, galera Porque eu tenho muita Luxury Ball Se ele ficar na Luxury Ball, vai ser perfeito Ai, de primeira Boa, galera Mas conseguimos pegar o primeiro Pokémon E agora o próximo Pokémon que eu vou pegar vai ser Mítico Porém tem um problema Porque os Pokémon Míticos são mais raros do que o lendário E aqui tem o Keldum, Meloeta, Zero Hora, Manap, Die Cry e Victine Vamos virar a roleta e vamos ver qual vai ser o Pokémon Mítico que eu tenho que pegar E por favor, não venha a Die Cry, que é muito difícil E o Victine, cara Ele é muito fraco Mas eu acho que é o meu dia de sorte Porque o Victine nasce aqui nesse bioma Ele nasce em Savana E ele tá com 100% de chance de spawn Ou seja, em 14 ou 15 minutos é 100% de certeza que o Victine vai nascer Olha que coisa boa Então acho que eu tive uma sorte e um azar ao mesmo tempo Só vai ter que esperar esse Victine nascer Por enquanto eu vou ficar aqui upando meus Pokémon Pra ver se meu Drap evolui Rapaziada, nasceu um Victine Tá, eu só tenho que encontrar ele O problema é que o Victine ele é muito pequenininho E eu não tô conseguindo ver esse cara no minimap E eu tô tentando olhar aqui pelo minimapa Pra ver se eu acho esse serzinho Eu acho que eu só vou encontrar ele voando Beleza, Victine? Por favor, que esteja por aqui Achei, achei! Olha o tamanzinho dele, galera Olha como ele é pequenininho, cara Tá, eu vou jogar aqui meu Alakazam pra cima do Victine Mesmo ele sendo um nível menor Porque eu acho que o Alakazam consegue dar um daninho Pra eu começar a jogar Pokébola Pronto, entrei em batalha Tá, Calm Mind Beleza, bufei meu Alakazam E agora eu vou usar o Psic Vamos lá Boa, deu um dano legal Ai, tomei Nossa! Olha o Victine! Meu Deus! Tá, vou dar só mais um dano Boa Tá, pode acertar aí Agora eu vou colocar aqui o meu Zacian Só porque ele vai tancar bastante ataque E já vou começar a jogar as Ultra Ball, galera Eu acho que como o Victine não é um Pokémon tão forte Eu consigo pegar ele rápido Ele não é tão forte Mas você tem noção que ele quase deu um Unhit no meu Zacian E ele é 10 níveis mais abaixo Ele tirou mais de 100 de dano do meu Zacian Meu Deus, a da 3 desse Victine deve tá muito boa Eu preciso pegar esse Pokémon agora Victine está com 7% de vida, cara Por favor, entra na Pokébola Ai, Victine Calma aí, eu vou salvar a vida dele Eu vou salvar a vida dele Vou sair da batalha Puro meus Pokémon E agora quando eu voltar na batalha A vida dele vai tá cheia Mano, eu sou um gênio, galera Eu sou literalmente um gênio do Pokémon Não tem como Mil milhão de anos depois Peguei! Peguei! Nossa, eu peguei jogando, galera Eu só joguei por jogar Nossa, que sorte Deixa eu ver esse Victine aqui, cara É, galera Ele tem os status bem altos E os moves dele são bem bons também Meu Deus Agora eu sei porque esse Pokémon tava me dando trabalho E o segundo Pokémon da minha listinha foi capturado E o meu último Pokémon não poderia ser diferente Porque vai ser um Pokémon lendário E aqui nessa roleta tem o Kyogre Raikwaza Tapu Koko Suikune Latios ou Latias E Groudon Cara, eu quero muito pegar o Raikwaza E se eu pegar o Raikwaza Vai ser uma mentira Mas vamos girar aqui essa roleta E espero que venha um Pokémon bom Na real, todos esses aqui são bons, galera E veio Latios ou Latias Legal É um Pokémon que eu gosto muito de treinar Pô, então agora eu vou ter que ir lá pro oceano E é óbvio que eu vou voando em cima do meu Ivettle Ah, mentira É que já tem um oceano aqui na frente, galera Pô, eu andei só alguns passos e já encontrei algum oceano Porém tá de noite E esse Pokémon só nasce de dia Então eu vou ter que esperar ficar de dia Eu vou aproveitar e vou fazendo umas Rages É claro, eu não sou bobo E é óbvio que eu vou fazer Kudrap Pra ele evoluir, né Rapaziada, nasceu bem aqui na minha frente Meu Deus Nossa, do nada Calma aí, calma aí Eu vou ter que pegar aqui meus Pokémon Ai, ai Boa Nossa, calma Ela vai voar, ela vai fugir Não, ela não pode fugir Boa Tá, eu vou chegar lá jogando o meu Zacian Não erra Na real, eu vou jogar o Victini, galera Que tem um nível menor Tá, tem que dar só um... Usei o Confusion E vou usar mais vezes Caramba, o meu Victini regenera a vida Do nada Que isso Que Pokémon bom Nossa Do nada, galera Boa, Deus Vou usar um ataque de fogo aqui agora Boa, tá tirando um dano legal Vamos de Flamme Charge Ai, o medo de dar muito dano Tá, e vou deixar Confuso mais uma vez Dá pra usar mais algumas vezes na real, né Só mais uma, eu acho Na real, já vou começar a jogar Pokébola Porque a Latias tá pegando fogo Então ela vai tomando dano no natural O ruim que eu não consigo ver a Pokébola girando Já pensou a pega de primeira? Ah, não, isso aí é seu sonho, né Não tem como Ufa, finalmente 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 Eu gastei um pack de Pokébola com esse Pokémon Nossa, tem que ser o melhor do mundo Rapaziada, não é nem zoeira Eu vou até pedir pro editor deixar o tamanho Desse vídeo pra vocês Tem mais de uma hora Que eu tô aqui Por conta dessa Latias Infeliz Inferno, cara Não aguento mais Beleza, se liga aqui, ó 28 minutos 29 pra ser mais exato Só a parte da Latias Isso aqui só é a parte da Latias, ok Desde quando ele começa a procurar ela Quando ele acha e termina de capturar Aqui, como vocês podem ver Aqui ele tá falando com vocês, né Pra eu colocar aqui o take Que aqui no início É literalmente quando ele acha o bioma do oceano Então sim, rapaziada Essa parte aqui da Latias Tem exatamente 29 minutos Sozinho ainda E tem ele capturando outro Pokémon Então tudo junto Dá mais de uma hora E agora ainda falta evoluir Esse trap pra Dragapult Meu Deus Meu Deus Meu Deus Eu nunca mais quero ver Pixelmon Na minha vida E esse bichinho aqui Que é o inimigo do XP, galera Evolui no nível 50 Então acho que vai ser um pouco fácil Galera O meu drip Ele tá no nível 49 Ele evolui no 50 Então é óbvio Que eu vou dar uma Harry King Pra ele Pra ele evoluir de uma vez só E desse jeito Eu não vou ter o trabalho De ganhar mais um nível Tá ligado? Ou level Sei lá Só vou deixar ele evoluir E olha isso Que Pokémon bonito Também ganhei um ataque legal E agora pra ele virar Dragapult Ele precisa chegar no nível 60 E como eu queria evoluir O mais rápido possível Porque fazia mais de duas horas Que eu já tava jogando Pixelmon Eu comecei a batalhar Com os Pokémon mais fortes Que eu encontrava pela frente Pra desse jeito Eu ganhar mais nível Prontinho, rapaziada Nível 60 E finalmente Ele vai virar Dragapult Demorou muito Muito, muito tempo Mas eu consegui E eu espero Que do fundo do meu coração Esse time derrote Talman Senão eu vou ficar muito triste, cara Muito mesmo Ih, ganhei um ataque bem ruim Vou até jogar fora E agora, meu parceiro Dragapult E vamos lá mudar os seus ataques Na real, mudar os ataques De todos os Pokémon Que eu vou usar Que devem dar uns ataques Bem ruizinhos Tá, aqui no spawn Tem o move realinear Vamos ver os ataques Que eu... Pai, é óbvio Que eu vou colocar esse E eu acho que não tem Mais nenhum outro ataque Que seja tão bom É, tá ótimo Posso colocar esse No Vectinia Eu vou colocar esse E na Latias Eu vou ter que mudar Até que bastante ataque Pronto Eu acho que desse jeito Tá perfeito E agora eu posso ir lá Na batalha Contra o meu amigo Talman Que já tá me esperando Ali na frente Oi, Equipe Rocket Você tá pronto aí pra batalha? E aí, mano De boa É Eu demorei um tempinho Mas eu tô pronto também Então, bora lá Só três, né? É Com o inicial ou sem? Com o inicial não Sem o inicial Peguei três Fui atrás de três Pokémon Só pra fazer essa luta, cara Então, bora lá Só contar Então vai Um, dois, três Joguei o meu primeiro Eita Joga aí o seu Que é maior Tá, o seu Pokémon Provavelmente é do tipo dragão Né, cara? Vamos ver se eu consigo Deixar ele confuso Esse Vectinia Deu um trabalho de pegar Beleza, ficou confuso Demorou um pouquinho mesmo Um pouquinho? Demorei muito Tá até confuso Você atacou Meu Deus Ah, é legal Usei um ataque Não dá dana Esqueci desse detalhe Tá, mas não tem problema não Vamos lá Dragapult Boa É, vou ter que usar esse aqui Que Pokémon é esse? Que isso? Obstagum Nossa, nível 90 É óbvio que eu não vou ganhar Não, se demorou muito Se quiser eu posso trocar Não, não Tá ótimo Tá ótimo Minha equipe Eu acho que está pronta Beleza Bufei Vamos Ah, eu usei ataque errado Tá, mas talvez Esse daqui seja bom Vamos lá Fanta Force Vamos Boa Ah, como não pegou Fanta Force Mas está suave Uma látia Aham Vai, fica confuso Por favor Só que seu Pokémon Acho que era tipo Dark Não tinha como Dark ganha de física Eita, minha equipe É, tá Minha equipe virou muito ruim Deixa eu ver com a equipe Você estava aí Ah, não Ah, tá Oh, eu acho que é minha equipe principal Ganha, hein Quer fazer essa chincha? Deixa eu tentar jogar com a equipe principal Não, você que sabe Ah, bora seis Seis, demorou Vou jogar aqui então minha equipe Pode então Deixa eu colocar só aqui certinho Nossa, eu tô vendo só os Pokémon nível 100 aí desse louco aí Vai Não, o máximo que eu tenho é o Bistarão Só demorou Já comecei com a Lakazan Que já ia ser o que ia começar mesmo Beleza, Lakazan Vamos fazer isso Acho que você derrota, hein Uh, não derrota Não vai dar Você ataque muito rápido Tá, mas não tem problema não É que é movimento Z, né É movimento Z? Ah, não sabia Tá, mas eu acho que agora... Do lado da casa do Rhinos Ah, isso é complicado Vai, tipo fada, mano Tem que ir numa só, cara Galera, meu jogo travou Travou meu jogo Travou meu jogo É isso Morreu Morreu Pixelmon Morreu Graças a Deus Então bora lá, rapaziada Que hoje vai ser o dia que eu vou me tornar o maior treinador do mundo Estamos sobrevivendo aqui no mundo do Pixelmon Atualmente estamos no dia 84 E no dia 99 vai ter a Liga Pokémon E hoje eu vou fazer o meu time pra tá indo pra Liga Pokémon Sim, eu vou fazer um time perfeito E eu já tenho alguns Pokémon que vai continuar na minha equipe Que no caso é o meu Zacian Que é muito poderoso O Deciduai Que é o meu inicial Não pode tirar o inicial do time E também o meu Machoke Que vai virar o Machamp perfeito Até porque ele tem o Focus Band E tem essa habilidade chamada Guts E quando ele evoluir vai ser uma habilidade chamada Noguard E eu tenho certeza que com essa habilidade eu vou derrotar muitos Pokémon Mas pra montar a minha equipe perfeita Eu preciso ir atrás de mais 3 Pokémons E eu desafio você que tá assistindo esse vídeo A comentar quais Pokémons eu vou tá indo atrás E o primeiro Pokémon é um Lendário Ai meu Deus Lá vai eu me envolver em problema indo atrás de Lendário de novo E esse Lendário fica nesse bioma aqui Extreme Hills Atualmente ele tá sem chance de nascer Mas quando eu ficar de noite eu tenho certeza Que a chance do spawn desse Lendário vai ser muito alta Então eu vou aproveitar que tá de dia E vou ficar farmando mais nível com meus Pokémons Só ficar derrotando esses Pokémonzinhos daqui Que desse jeito eu vou tá ganhando algum XP E eu vou fazer isso até ficar de noite Rapaziada, tá de noite E o Lendário tá com 100% de chance de spawn Então agora vai ser só ficar aqui esperando ele nascer E por enquanto eu vou continuar farmando Até ele nascer Uma hora ele vai nascer Nasceu rapaziada, nasceu Calma, calma Vixe, na minha frente Pera aí Nossa, por favor Que eu consiga pegar esse Pokéball Por favor Tá, é você que eu vou precisar pro meu time Cara Aê, boa Mano, sobreviva a um ataque Phantom Force Beleza Acho que ele vai sobreviver, galera Nossa, esse Pokéball vai ser muito difícil de pegar Boa, sobreviveu bem Vou usar mais um Phantom Force Tá, 13% de vida Agora é só ficar jogando a Pokébola, galera Eu tenho mais de 100 Ultra Ball Então com certeza eu vou conseguir pegar esse Pokémon Tá, ele começou a atacar Vamos lá Meu Deus, galera Ele vai derrotar o meu Pokémon Bom que eu tenho bastante Pokémon Force aqui Rapaziada O bom é que os ataques dele não é nada efetivo Contra o meu Zacian Até porque o Zacian é a fraqueza do Raikwaza Então vai ser muito de boa Ficar jogando Pokébola com o Raikwaza Que por algum motivo ele por gol Ficou invisível Peguei Peguei Peguei, rapaziada Peguei Eu peguei o Raikwaza Nem vi Eu nem vi, mas eu peguei Boa, galera O meu primeiro Pokémon foi capturado com sucesso E eu já vou colocar ele na minha equipe Pra ganhar um XP, é claro E vamos ver aqui o Raikwaza pela primeira vez Toma Nossa, ele é muito lindo, galera E eu também quero ver os status desse Pokémon aqui Sumari Arlok Olha, ele tem uma habilidade exclusiva Os ataques dele é Extreme Speed Dragon Face e tal Esse daqui não importa muito E ele é Jolie Ah, bom Ele aumenta Speed e diminui o SP ataque E o ataque dele vai ser bom, né Até porque ele vai atacar com Outrage Agora eu só vou ter que ir atrás de um boss Pra pegar a Mega Evolução E com esse Raikwaza aqui Com certeza eu derroto qualquer boss por aqui Eu só vou dar uma mudada dos ataques do Raikwaza Até porque aqui no spawn Tem o Move Realiner Eu posso pegar esse Dragon Ascent Que é o que faz ele Mega Evoluir Vou tirar esse daqui Pronto Agora eu só preciso da minha Mega Pulseira Pra tá Mega Evoluindo o meu Pokémon Bom, então agora meu novo objetivo Vai ser achar um Pokémon Mega, né Até que spawna bastante por aqui E eu vou ver se eu encontro algum Rapaziada Aqui na frente eu acho que eu tô vendo um Mega Velossar? Oxi, será que eu consigo notar contra ele? Tá, ele é um boss muito alto eu acho, mano Mas eu acho que dá, eu acho que dá Vamos ver Vou jogar o Zassian primeiro Uh, level 150, galera Ai, meu Deus Nossa, eu não dei nada de dano Eu não dei nada de dano Eu sei que eu ataco primeiro Mas eu não dou nada de dano Meu Deus E agora? Tá, vou tentar atacar primeiro com Extreme Speed É, eu ataco primeiro Mas é nada de dano Nossa, será que ele vai derrotar? Não, não foi numa só Nossa, não dá, galera Acho que vai ser impossível Talvez eu consiga com o Phantom Force Ih, ele atacou Mas não era pra atacar Usei o Phantom Force Tá, ficou confuso Boa Mano, já que o Phantom Force não tá dando Meu Deus Como eu vou derrotar esse boss? Eu acho que eu vou ter que mudar minha estratégia Pra lutar contra esse boss Primeiro eu coloco o Rayquaza Vou de Extreme Speed Boa Ele errou E vamos tirar com a Sente agora Beleza, tô dando dano Boa Vamos mais um Nossa, ele atacou firme Eu acho que agora dá pra derrotar, galera Eu acho que dá pra derrotar Tá, vou tentar jogar a Latias aqui Vou tentar deixar confuso Pô, deu certo Deu muito certo Nossa, tem mudado a estratégia Vai dar muito certo, galera Ele não vai atacar porque tá confuso Consegui derrotar Ui, firme Mas eu consegui Consegui Nossa, galera Eu vou pegar todos esses itens E eu posso escolher a Mega Pulseira Agora eu acho que meu Rayquaza Mega evolui, galera Vamos só ver se eu não tô no erro Jogo o Rayquaza aqui Vamos ativar a habilidade dele E toma Ha, ha, ha Ai, é óbvio que era certo, né, galera Eu vou ser um mestre Pokémon, cara E toma meu Mega Rayquaza, tá? Olha os status desse mini monstro Muito roubado O meu primeiro objetivo foi concluído Agora o meu segundo objetivo é pegar um Pokémon do tipo Fada Quem é esse Pokémon? Ha, ha Desafio vocês a comentar também Eu já vou aproveitar que tá de noite E eu vou atrás dele Até porque ele só nasce de noite Então, bom Bora atrás do meu próximo Pokémon Finalmente encontrei o Bioma, galera E agora é só ficar esperando ele nascer Olhando ali no mini mapa Ou ficar correndo e procurando Uma ou outra Ele vai nascer Até porque tá de noite E tá literalmente no meio da noite Então a chance desse Pokémon nascer é muito alta Oxi Oxi, rapaziada O Pokémon tá aqui na minha frente Eu nem tô vendo ele no mini mapa Eu acho que ele não tá aparecendo no mini mapa Nossa, e nem mais falar Meu Deus, eu vou tentar capturar ele Eu vou tentar capturar esse Pokémon Nossa, é ele que eu quero, galera Rapaziada, esse Pokémon é muito roubado, cara Eu acho que eu vou ter que mudar de equipe Pra tentar capturar ele Vou tentar jogar o Charizard Pra dar só um pouquinho de dano Beleza, dei um dano razoável E agora é só eu jogar a Pokébola nele Boa, peguei de primeira Ha, ha Meu Deus, eu tô muito sortudo, cara E agora o meu terceiro Pokémon que eu vou pegar É outro lendário Cheguei no bioma, rapaziada E agora é só ter a sorte desse Pokémon nascer Mas eu acho que ele vai ser tranquilo de nascer Ele não é um Pokémon muito forte ou muito raro Ele só fica bom depois de fazer a fusão E ele já tá com 50% de chance de nascer Meu Deus do céu, galera Eu acho que vai dar bom Ah, rapaziada Nasceu um Regice, cara Nossa, cadê esse Regice? Talvez ele possa ser bom pra eu ganhar um XP Nossa, mas aqui na neve é muito difícil encontrar Pokémon, galera Eu encontrei até um Mr. Mime, mano Meu Deus, ele é muito forte Mas eu vou derrotar o Regice Não sou bobo, eu quero é XP Mas eu acho que o Regice já desespawnou, galera Putz, aí é triste, hein Até porque eu não tô encontrando o Regice Nasceu, rapaziada Nasceu Tava no meio da batalha Nasceu Nossa Calma Eu tenho que pegar esse Pokémon Carly Rex Só que ele é muito pequenininho, cara Vai ser difícil de encontrar ele Achei 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 no minimapa Achei no minimapa Achei Ele tá aqui na minha frente Ele tá na minha frente Calma Carly Rex Nível 70 Então eu acho que eu vou ter que soltar alguns ataques com ele Bom, por favor Aguenta qualquer ataque do Rayquaza Vou até usar o Extreme Speed Que não é tão forte Boa Acho que ele aguenta mais um Extreme Speed ainda 1% de vida Meu Deus Meu Deus Tá, eu tenho que capturar esse Pokémon, galera Eu tenho que capturar muito esse Pokémon Nossa, nem girou a Pokébola Mas vai dar certo Eu tenho 100 Ultra Ball Vai ter que dar certo Deu certo? Ai, quase Ô, você chegou, mano? Cheguei, mano Acabei de chegar Meu Deus, cara Tive que pedir reforço Gastei dois packs de Pokébola Ele não fica Você tá doido, mano? Não, mas eu trouxe aqui uma coisa Que vai te ajudar agora, mano O que que talvez possa me ajudar, meu mano? Isso daqui Acho que você não tá me entendendo Eu tô vendo, hein? Mas por que tem dois? Chamei só um reforço O que aconteceu? O que que o Goldein tá fazendo aqui? Aí, eu me vi o que você tá fazendo aí Ô, Master Ball Então Eu preciso de uma Master Ball Eu compro, mano Ô, parque Minha mão Então Alguém de vocês não quer me vender, não, mano? Ô, eu venci mil dólares em cada um, hein? Nossa, mas eu nem tenho dólar, cara Ó, eu posso fazer a boa pra você, então Eu te empresto o dinheiro E você fica me devendo depois Pode ser, então Me empreste dinheiro, cara Por favor Pode ser? Aham Tá aqui, tá aqui, tá aqui Nossa, mil doleta Mil doleta Na mão Ô, calma aí Não é só mil dolinho, não É cada uma Você vai querer só uma, mesmo? Eu vou querer só uma, cara Meu Pokémon tá fugindo Ô, você é snob, hein? Você é pão duro, hein? Tiramos bolso Ô, você já pegou meu dinheiro aí, cara Para de reclamar, vai Esse Pokémon fez seu aí Que Pokémon é esse? Mano, ele não é feio, mano Não ouça chamar de feio Você é mesmo, hein? Do menino, olha Que absurdo Parece que eu tô Vegapunk Mano, para de me zoar Aí, mano Finalmente Eu vou chorar Esse Pokémon parece você Mano Eu aposto que esse vai ser O Pokémon mais forte De todo servidor, cara Ah, eu duvido Você duvida? Você duvida? Duvido, duvido Mano Vai ser esse daqui, ó Pokémon mais forte de todos, ó O Tito Isso daí é o maldito Falou, vou embora, mano Você é louco Rapaziada Meu Deus, eu tive que chamar Reforço pra pegar O Carinex, mano Que Pokémon do caramba Tá, agora pra ele ficar forte Eu preciso me encontrar Com um certo alguém E a pessoa que eu quero falar Mora aqui nessa casinha De terra, mano Eu não sei se ele pode me ajudar Morando em uma casa de terra Mas, beleza Ô, Tauan Você que tá aí com o Mewtwo? E aí? Eu ouvi falar que você é o cara Que vai me ajudar A fazer uma fusão É verdade? Ah, depende Do que você quer, né? Calma aí Vou te mostrar só um Pokémon E você vai pegar Oh Esse meu Pokémon Já veio tunado Mano Mas, ó Eu tenho isso daqui Ah, tá Esse aqui? É Você pegou na Pokébola normal? Não Porque quando você faz fusão Vai, né, mano Ah, fica na Pokébola normal? Eu tenho essa Pokébola aqui, ó Ah, mas eu quero Então, eu quero o Spectre, mano Você... Falaram que você tinha o Spectre Salvadorano Hum, eu tenho Mas você sabe que tudo na vida Tem um troco, né? Tá, mas você me venderia pelo quê? Um Gold Battle Cap Mano Ah, cara É o meu último E eu ia dar pra esse certo O Pokémon Mas tá bom Tó Ah, então ali na nossa Minha segunda base, né? Vem cá Demorou Pô, e o bom é que você já me ajuda A evoluir um Pokémon, cara Que ele só evolui por troca, mano De boa, bora Deixa eu pegar um Pokémon Mute Pra te dar Pronto, aqui Beleza, cadê? Vem cá, hein? Coloca aqui Demorou Ah, eu tenho que pegar um Pokémon Mute Também, né, mano? É, pega um Pokémon Mute Ó, eu vou te dar o Roger Hula Pronto Cara, agora eu nem lembro Como é pra fazer a fusão Eu sei que eu tenho o item, cara Precisa desse item aqui, ó Eu tenho, eu tenho esse item Você tem? Ah, lembrei Tem, óbvio que eu tenho Ué, não foi? E agora? Não, deixa eles dois juntos aqui, ó Sim, era pra deixar junto Não, tá com o Spectre Junto O Spectre tá aqui Vai, usa o item Clique em um Pokémon com o item Sim, eu cliquei Foi! Astral Barrei já Boa, Taman Era isso que eu precisava, mano Oh, e falando nisso Me ajuda a evoluir também um Pokémon? Ah, tá bom Mas vai logo que você quer Tá Ó, que isso Quanto a graceria, cara Beleza É, mano Tô sem tempo Ô, cancela Cancela a evolução Cancela, cancela Boa, agora, ó Vamos devolver o Roger Hula Pronto Agora ele vai evoluir na minha mão Que isso, tá bom Muito obrigado por estar me ajudando Agora foi? Mano, tá indo Mas então Uma pergunta Por que você quis me ajudar? Afinal, faltam, acho que uns 10 dias, cara Cara, porque eu gosto de ajudar Com quem eu vou amassar, sabe? Eu quero ser um amigo de uma hora Ah, tá Então você tá falando que você vai me amassar? Vou, mano Tá bom Tá, boa sorte Eu vou embora, cara Eu vou embora, mano Eu vou embora Mano, rapaziada Tudo deu certo, cara Esse Pokémon aqui Ele vai se tornar o Pokémon mais forte De todos O porquê? Toda vez que esse Pokémon evolui um Pokémon Todos os status dele Ficam multiplicados por dois E ele tem um ataque muito forte Chamado Astral Barrage Que isso vai ser bem roubado E esse meu Pokémon aqui Vai ser a chave Pra derrotar o Kylorex do Tauan Até porque esse Pokémon Tá habilidade chamada Noguard E se eu dar esse ataque aqui pra ele Chamado Fissure Ele derrota qualquer tipo de Pokémon Então eu vou colocar o Fissure aqui E também tem o Focus Band Que faz ele não perder em One Hit A minha equipe vai ser essa equipe aqui Com vários Pokémons fortes E todo com os status até que legal Ó, todos tem a Mana Tree boa, eu acho Agora estamos no dia 88 Ou seja, eu tenho 11 dias pra farmar E fazer dessa equipe a equipe que vai vencer o torneio Vocês acham que eu vou vencer? Comenta aí se vocês acham que eu vou vencer ou não E finalmente chegamos no dia do torneio É aqui que vai acontecer a Liga Pokémon E aí galera, a gente tem que ter minha carruagem, hein? Tá todo mundo aqui? Ô, eu tô Ô, mais uma pergunta Tá todo mundo pronto aí pro torneio? Não, sempre não, meu filho Sempre, né? É, eu tô preparado aqui, né? Pode crer Ô, eu fiquei sabendo que quem fez isso daqui foi o Tawani Então você não quer explicar pra gente Como vai ser, tipo, pra lutar e etc? Então, eu botei 6 papéis nesse drop que vai decidir quem vai se enfrentar quem Só que acontece Teria que ter 4 pessoas pra ir certinho a Sam Então vai ter que manter alguma respescagem aí Ah, pra mim tudo bem Ah, pra mim também, eu aceito É, pra mim também, né? E essa coroa dourada aqui é pra mim? É o prêmio, né? De segundo lugar, terceiro, primeiro Tá tudo por aí Se quiser achar, quiser roubar, só não roubar, né? Eu achei que era uma batalha Pokémon, não Uma caça ao tesouro, né, cara? É Mas aí, então vamos fazer assim O número 5 e 6 é os que estão fora da repescagem, pode ser? Pode ser É, vamos em ordem É, eu ia falar em ordem alfabética, né? Então pode ir, eu segurei Peguei um, peguei um Pode ir, eu vou lá Deixa eu ir, deixa eu ir agora Vai, vai Ih, eu tô com o inventário cheio Obrigado, obrigado Então agora eu vou Ok, ok Ok, beleza Agora vai eu e... Ah Ô, eu peguei o número 6, mano Só que eu queria lutar, velho Eu peguei o número 5 Eu não queria falar nada, mas eu adorei o meu número Por quê? Eu peguei um É literalmente o meu número, o 2 Nossa Eu peguei o 4, mano Ah, então eu e o Baldi Droga, velho E eu e o Rinos vai ficar só de plateia Então, tipo, um de vocês vai enfrentar eu e o outro vai enfrentar o Rinos Então vambora, então já que começa eu Então vambora Demorou, vamo aí, vamo aí Vamo fazer a ordem E finalmente começou o torneio Eu tive a sorte de tá fora das preliminares e já tava nas semifinais Só que eu tive que assistir todas as batalhas pra ver quem iria lutar contra mim Nossa, e o primeiro confronto dá uma derrotou o Herbert, cara Meu Deus do céu Tô muito ansioso pra minha batalha Rapaziada, tá começando a segunda batalha Quem será que vai vencer? Golden ou Vault Craft? Eu não sei Mas eu acho que nessa daqui o Vault tá melhor, hein Até porque ele tem um mega Ai, quase Mas eu quero ver quem vai ser o vencedor Rapaziada, o Golden venceu, cara Que isso, mano Bom, já temos dois classificados Eu acho que é a minha vez Bom, rapaziada Então eu acho que o Herbert e o Vault vai pra repescagem, certo? É isso É, Bertão É Vamos tirar os números então pra ver? Posso ser o primeiro? Pode Ó, eu quero ser a batalha 1, por favor Peguei o número 3 Alguém troca comigo, namorado, tira o batalha primeiro, cara É, não Tá, vai, Herbert Vou lá, vou lá, vou lá Ó, eu tirei o 1 1? E aí eu contra o Herbert E aí eu contra o Vault E aí, cara Ô, posso lutar primeiro? Vai, vai A batalha vocês Vamos, vamos, Vault Vamos, vamos Ai, eu tô nervoso Vai, beleza, vai, tô pronto Pera só um segundo Arrumei aqui e vambora Vai, não já? Fechou Joguei o meu Ó, eu acho que você tá na vantagem de tipo, mano Cara, o pior é que eu não sei, infelizmente, mas Ó, vai isso aqui Demorou, vamos lá então Nossa Ó, mega contra mega Não, tá de boa Beleza, o mais forte vence aqui Cara, eu tô nervoso Ok, eu vou rir Beleza, eu também não, tô suave Nossa, foi muito ruim Tá, tô suavão Beleza, boa Adeus Cara, contra o Raikwaza Tem esse aqui Silva Lai? Aham Tá bom, legal O problema é tancar um hit Esse é o problema Vai, escolha aí o seu ataque Deu certo Boa Agora esse aqui Toma Não, não pegou Droga Ô, de alga, agora você chapou Vai ser uma ou outra Hã? É porque os dois são dragão Quem acertar primeiro vai vencer É verdade, vamos ver Vai Vai Vamos ver Ai O seu aguentou um tapa Boa, boa, boa Boa Pera, eu morri também Aham Bom Boa de Zácea E agora? Ah, eu deitei Ah, ferrou Desenrolei Ai, peraí, calma Ai, cara Tancar um hit aí Quase, um hit só Tancar Beleza Ok Zácea Não vai dar nada Droga, mano Esse Zácea Já era levei Ele é tipo o que, mano? Ele é tipo fada, mano Fada? Aham Você trocou Ok, mano Ah, você só tomou hit à toa, mano Cara, pior que talvez Talvez Você não vai atacar primeiro Meu speed é muito alto Eu não vou, mano Blaziken Zácea tá muito poderoso Que pokémon é esse? Toma É o Zácea Ok Nossa Boa, hein Boa, boa, boa Levou, levou Ok, ok, ok Tá, tá de boa Vamos Voltamos É, eu sabia Outro pokémon fada pra você, Valt Outro fada Outro fada Eu sabia que você ia voltar com a Rayquaza Droga, mano Nem que escolha o que voltar Já é? Acabou? Acabou, mano Você ganhou, cara Parabéns Nossa, boa Ah, Valt Foi muito previsível que você ia jogar o Rayquaza de novo, cara Bom, rapaziada Finalmente vai começar a última batalha da repescagem Que é Herbert contra Rhinos E o Rhinos tem oil, um Kyogre Vai ser interessante Eu queria lutar contra ele E o Herbert se saiu vitorioso dessa luta E eu acho que chegou a minha vez novamente de lutar Vamos ver Ó, rapaziada Vê se é isso que eu entendi É eu contra o Herbert porque é dois que saiu da repescagem E o Tawang contra o Golden porque foi os dois classificados? Isso é isso Ah, então a gente pode começar a lutar, Herbert? Bom, por mim pode Ah, então tá bom Já joguei meu primeiro aqui, ó Então, vambora Ô, Charizard Faz tempo que eu não luto contra um, hein? Ô, Charizard é linda, né, mano? Ele é lendário, cara Charizard é... Nossa, mas aí você apela pra um Mega logo de início assim Toda batalha, independente, mano É Você não tem coração, não? O que é isso? É o Charizard comum, cara Olha isso Ô, perdão, cara Você não tem coração nenhum Tá vendo como você é? Me perdoa Eu não perdoa, não perdoa Tá, mas eu sei que você deve ter uma carta na manga O que que tá vindo aí pra me esperar? Mano, o pior que... Você acredita que eu nunca lutei contra um Raikwaza? Fora o que eu capturei, óbvio Hum... Ô, mas Raikwaza tem muita fraqueza, né? É um dos Pokémon que mais tem fraqueza, pô Mas eu acho que eu não tenho nenhum Nossa Tem, você tem Você tem muito, 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 muito Pior que eu tenho Tem, muito, muito Você tem um Solador de Raikwaza no seu time Caraca, pior que eu não lembro, mano Ah, lembrou Deu ruim total Pior que eu não lembro, mano Sabe como é, né? Maldito Bom Você deu a dica, mano, mas é isso Ah, vamos lá, então Nossa, aí já não A Clarilex é louco, mano É, vamos ver, né? Uh Só que o Xernas é... O Xernas é muito embaçado, mano É, Xernas... Ô, e você viu o meu Xernas é Shine ainda, mano? Eu vi, cara Vamos lá, toca primeiro Agora eu acho que é quem foi mais rápido Boa Dei mole, dei mole Dei mole não, né? Dei azar Não, você levou meu Charizard Não, meu Charizard, você levou meu Raikwaza, mano É meu melhor Pokémon Sério? Ele é seu melhor? Ah, não sei Se eu tivesse levado a Cari Ah, você chapou, mano Nossa, lotador por conta do Fantasma, é, meu Xer? É verdade Eu não pensei Eu fiz sem pensar Eu fiz sem pensar Mas tá de boa Seu lugar é forte É, mas já foi Nem atacou, tadinho Ah, só... Ah, é, esqueci A Kalirex, ela recupera a vida, né, mano? Recupera Ô, vou ter que apelar, hein? Não sei se vai dar certo Eu acho que vai Eu não sei Eu não gosto de afirmar antes de ver Mas eu tenho certeza que vai dar Porque seu Raikwaza deve ter muito mais speed É Ele é bem rápido Não tem Ele não... Eu não acredito Você mata o meu Raikwaza Cluj Mano, ele era o meu mais forte Agora acabou pra mim Acabou, você acha? Acho que acabou pra mim Eu acho que não Você tem de muito Pokémon forte ainda, cara Você é bom? Não, só tenho dois Pokémon agora Mas você tem dois Pokémon muito fortes Bom, vamos ver Seja o que Deus quiser, né? Ah lá É Não, agora já era É isso A Kalirex, mano Desde o início da nossa jornada aqui Ela era meu ponto fraco É sério? Aham Mas é um Pokémon todo de boa, velho Pra calterar Nossa, de boa nada Eu apanhei pra todas que eu lutei Ah Só que acabou o meu ataque, né? Agora É, mas é isso Meu Pokémon foi de base Ai, rapaziada Ganhei a batalha com a Kalirex, mano E... Nossa O ruim é que eles estão vendo a minha estratégia Eu acho que eu não vou começar mais com o Raikwaza Eu acho que eu vou mudar o meu Pokémon de início E agora tá tendo a batalha final Golden e Itaúan O que vencer vai me enfrentar na grande final Meu Deus, rapaziada O Golden venceu A final vai ser eu contra o Golden Nossa Eu tô muito ansioso Meu Deus do céu, cara Então agora é a hora da final Você tá pronto? Claro que eu tô pronto Sempre, Steve Então demorou Vou jogar o meu primeiro Pokémon, fechou? Fechou Pode jogar Ah, eu tô com medo Mas vai Joguei Um, dois, três, joga É, joga aí também, pô Ah, foi mal Ai, ia fazendo estratégia, mano Não, não era, não Só esqueci de jogar mesmo Ah, demorou Nossa, esse Mimikyu vai me dar um trabalho Você acha? É, ele é fantasma Fada, né? Talvez Deu um trabalho, talvez É, vamos tentar então fazer alguma coisinha contra ele Ah, eu acho que você leva ele Não consigo Por que não, cara? Esse Pokémon é muito forte Não é? Ah, que é pior Que é, eu confio muito no seu Pokémon, Voldem Vamos tentar então Oh, oh Estrategia, né? O verbo Mudou? Ah, de boa Vamos nesse Eita Ah, então tá dando nada de dano Mas tá de boa Esse daí serviu pra eu roubar sua vida, pelo menos Ai, que safado Boa Quero conseguir Boa Você para de roubar minha vida, hein? Vou ligar pro Ibama Já era Usei um ataque uma vez Vai roubar sempre Eu não sabia desse ataque não, hein? Agora você sabe, meu mano Boa Pelo menos eu vou levar Não, eu sabia que você ia levar ele Tá, vai vir esse Oh, meu Deus É o irmão gêmeo É, a luta de irmãos Você é o anão, né? Qual é o tamanhozinho do Pokémon seu? Nossa, é verdade Esse é bem maior que o meu Bom, espero que o meu tenha mais velocidade, né? O seu é maior Boa Ah, voltou? É, eu acho que eu voltei aqui pra tentar fazer alguma coisinha contra esse Pokémon seu Mas eu acho que vai dar nada Não dou nada É, eu vou tentar tirar o bichão da jaula Ai, medo Medo Uh, tô com medo Para, me ajuda Vamos Olha, boa Eita Calma Tomara que dê certo Uh Mano, tô com medo Nossa, que sorte Mano, era 880 Eu perdi e eu levava, cara Tá bom Ah, agora deu ruim total Vamos lá, cara Pera Ai Nossa, meu Zacianzinho tá bala, hein? Esse Zacianzinho tá alterado, filho Tomou rebite Não tá, mano Eu só tô usando os ataques certos nos momentos certos Mas agora você leva ele Sabia Nossa, eu devia ter usado desde o começo Hum, bom Pokémon de fogo Ah, vai ter que vir, né? Não, não Esquecido desse Que vim ele, né? Mas eu sei que você tem carta na manga, Golden Eu sei que você tem Eu achei que não, velho Esse daqui é meu último Pokémon Esse é o último Pokémon? É, meu último Pokémon, pô O Zacian fez a limpa toda? Foi Nossa, sério? Nem eu sabia É, acho que eu vou perder dessa vez, cara Nossa, eu acho que foi sorte, mano Confia que é o último Pokémon Ah, eu sabia, mano O Dracovish é muito forte Tá bom, vamos lá Quem vai atacar primeiro? Eu sabia que seria você Fui eu Bom, eu não mostrei pra ninguém esse Pokémon É a primeira vez que você tá vendo ele E se der certo, ele vai te derrotar Agora você me ferrou, cara Vamos lá Que der certo, por favor Deu certo Você deixou meu Pokémon pra usar só o ataque Ele errou Não pegou o ataque Arrestei Ai, cara Agora eu tô com medo Mano, esse Pokémon maldito Ganhei? Ah, ganhou Ô, Golden Você foi... Mano, você me deu muito trabalho, véi Você me deu muito trabalho Você tem noção? Sabe, o meu Mach-Up Ele foi feito pra ser invencível E você derrotou ele E eu consegui, cara Sim Sabe por quê? Eu vou te explicar Esse meu Mach-Up aqui Ele tem uma habilidade chamada No Guard Isso faz ele não tomar muito dano Sim E ele tem um ataque chamado Fissory Isso derrota qualquer Pokémon Que não seja a fada E eu errei o ataque O seu Dracovish simplesmente desviou É que o Pokémon dele é meio curvado, né? Então eu acho que ele defendeu por isso Ah, é verdade Nossa Ô, mas é o seguinte, mano Eu não testei ele nenhuma vez Porque eu achei que não seria necessário Você quer testar uma coisa rapidinho? Vamos Quer testar o quê? Manda um Pokémon Deixa eu ver Esse Pokémon mesmo Que você falou Ah, o Mach-Up? Tá aqui Isso Tá, eu quero testar uma coisa Só pra mostrar pra galera também Que eu não mostrei muito Que eu não mostrei muito Se liga Deixa eu ver Ô É Você viu o que eu te falei? Aham Nossa Ele é o farm de boss Ele derrota qualquer Pokémon e um tapa Qualquer um Ele é o farm Você pode derrotar qualquer boss com isso Caraca, mano Nossa, mano Você deu trabalho também Você me deu trabalho com mais todo mundo, tá? Ah Muito obrigado, cara Tamo junto, Golden Boa, rapaziada Eu ganhei a Liga Pokémon Eu acho que Olha Até o Master Ball Herbert Você sabe que foi pra você, né, mano? Ô, obrigado, mano Eu te dei essa Master Ball É pra você também, Rhinos Ô, galera Valeu, mano Todo mundo levando vitória pro outro Mas eu vou ficar com a taça Eu não quero saber, não É, a taça é sua Ô, be a taça Ele pode ter levado a taça Mas a coroa De mestre Pokémon Tá na minha mão